Não é porque tu tá bem diversificada, porque sim tu tá, 10 ações em que eu considero o mínimo de ações pra tu conseguir investir com um nível mínimo de diversificação é 10 ações, tá? Mas depende das ações que tu selecionou, não tem como eu dizer assim, poxa, tu vai ter rentabilidade porque tá diversificada em 10 ações. Como é que tu selecionou essas ações, tá? Poxa, tô diversificando em 10 ações diferentes, foca aqui comigo, isso é muito importante. Mas dessas 10, 5 são do setor financeiro, são do mesmo setor, não adianta nada. Essa é uma falsa diversificação. Então, não é porque tu tá diversificando em várias ações que tu tá investindo em boas ações. Ponto 1, depende da forma como tu seleciona as ações. Ponto 2, não é porque tu tá diversificando em ações que tu tá de fato diversificando teu investimento. Por quê? Imagina o seguinte, imagina que tu dá um peso maior, que tu investe mais dinheiro, que tu tem mais ações de um determinado setor. Por exemplo, do setor bancário. Tu gosta muito do setor bancário porque, historicamente, no Brasil, é um setor que rentabiliza muito bem, etc e tal. Isso é uma verdade, tá? Aí, se muda uma lei no país relacionada ao setor bancário. O que acontece? Todas as ações do setor vão cair juntas. Então, tu não tá devidamente diversificada. Tu precisa diversificar tanto em número de ações, quanto também em setores. Não adianta tu investir num setor só, investir mais num setor. Tu precisa diversificar de forma mais global. E isso vai depender da forma como tu vai selecionar as tuas ações, tá? Em relação aos fundos imobiliários, a mesma coisa. Se tu tá investindo em fundos imobiliários tudo do mesmo setor, isso não é uma boa ideia. Por exemplo, se eu tivesse investindo só no setor de shopping centers, porque era o que mais rendia até 2019, o que aconteceria? Eu seria pego de calças curtas com tudo isso que tá acontecendo.